Hábitos do cotidiano que tá deixando você mulher bonita, uma mulher feia. Um hábito que pode estar fazendo com que você fique feia é usar muito rabo de cavalo. É, prende lá teu cabelo e fica no rabão de cavalo. É bonitinho? É bonitinho, mas se você faz isso com muita frequência, esse hábito de colocar o cabelo preso faz quebrar muito o cabelo, faz cair muito o cabelo. Então uma hora, minha querida, seus cabelos vão começar a cair, você vai começar a ficar com calvície. E pode ser que no futuro essa calvície pode se agravar de uma forma muito intensa. Beber muito leite pode te deixar feia. Sério? Sério? Gente, eu não tô falando pra você deixar tomar leite, até porque leite é uma coisa muito importante, tá? Eu tô falando que leite em excesso, aquela pessoa que gosta de tomar muito leite, pode te deixar feia. Por quê? A sua composição possui muitos hormônios androgênios. Esses hormônios, eles podem te deixar feia, por quê? Porque eles fazem com que algumas glândulas do nosso corpo, elas fiquem mais ativas, provocando, por exemplo, muito sebo, tá? Sebo na pele, sebo no cabelo. Essas glândulas também podem fazer com que o seu rosto, ele fique com um aspecto mais de cara de velha mesmo, cansada. Porque ele vai abrir mais os poros da sua pele, tá bom? Então é interessante que você tome leite na medida certa, nada de exagerar, tá bom? A mulherada, elas tendem a se preocupar em passar protetor solar apenas no rosto. Gente, você não envelhece só no rosto. É super importante que você também passe protetor solar nas mãos, no colo, no pescoço, tá? Porque só o que você vê é gente por aí com o rosto assim, bem bonitinho, quando vai olhar pro pescoço, tá tudo assim, horrível, né? De manchas, de envelhecimento. Então você não entende por quê. O rosto fica desproporcional pro colo. Então passe em tudo, tá? Passe nas mãos, passe no colo, passe no rosto por completo. Outra coisa, sentar-se com pernas cruzadas. Pode estar te deixando feia. Ah! É isso aí, gente. Bom, quando você senta, eu tô falando de exageros, tá gente? Quando você senta muito, com muita frequência, com as pernas cruzadas, vai interromper alguns vasos sanguíneos de circular, podendo formar aquelas horríveis varizes nas pernas. Esfregar os olhos, coçar os olhos, pode sim estar te deixando mais feia. Ou melhor, feia. Este ato, ele faz com que caiam os cílios de vocês, tá? À medida que você vai coçando os seus olhos, esses olhos, eles tendem a ficar mais envelhecidos. Eles envelhecem essa região dos olhos, vão envelhecer de uma forma mais rápida, deixando um olhar mais cansado, mais caído e também proporcionando mais rugas. Existe até uma técnica pra você que... Ai, mas meu olho tá coçando, o que que eu vou fazer? Existe uma técnica que diz assim, quando seu olho estiver coçando, não coce. Você vai fazer o seguinte, olha pra algum lugar por 20 segundos, um lugar, alguma coisa que você escolhe que esteja longe de você. Olha por 20 segundos. Quando passar 20 segundos, você pisca. Faz isso por mais 20 segundos e pisca. E isso vai passar coceira. Vou fazer esse teste aí, pra ver se dá certo. E é isso aí, lindona! Se você gostou do vídeo, dá um joinha, porque o joinha dá muita força. Deixa o comentário aqui, que eu amo ler os comentários de vocês, tá? Um super beijão e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!